Vamos ver então os bastidores do Atlético. Torcida do Atlético em Montevidéu, presente. Concentração antes do jogo, presente. Motivação na preleção, presente. A partir daí foi marcar presença em campo e procurar atender ao pedido dos torcedores. Vencer. Ideal que veio logo com os gols de Heavy, lá no alto, de cabeça. O primeiro dele na volta ao Atlético. E outro, acreditem, também de cabeça. Só que no baixinho Casares, que mal precisou sair do chão. Vitória. Galo, praticamente presente na fase de grupos. Parabéns na saída. Tivemos alguns torcedores aqui. Então, essa vitória vai vir, cara. Então, vieram para esse jogo. Um jogo sempre difícil. E agora vamos dar o retorno, né? Fomos bem tratados aqui e vamos tratá-los bem lá também. Mas é a nossa vez agora e vamos jogar para fechar a classificação. O caso é cheio, né, Gada? E agora vamos lá.